Infelizmente, lá dentro, lá dentro, pronto vou ser mais direto. Dentro da favela tem mais homem do que lá dentro. Não agravando a todos, porque existem os caras colegas que são honestos, que são curos, mas que infelizmente não tem como fazer nada porque o bagulho lá dentro já é tudo organizado, o crime organizado tá lá dentro, né? Como é que fala? Não agravando a todos, porque existem os caras colegas que são honestos,